Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Eu esqueci de dar máscara aqui com ela. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho. Agora, gente, são 8 horas da manhã e eu tô saindo, gente, vou lá no mercado pra me comprar uma mistura, umas misturas que tá faltando e também pra mim poder ver alguns cremes, alguma coisa assim pra mim comprar, pra mim passar no meu cabelo. Porque no último vídeo que eu postei ontem, eu falei, né, comentei até no vídeo que eu ia, tava pensando em dar progressiva no cabelo e tudo, né, porque meu cabelo tá muito danificado, muito mesmo. Aí vocês deixaram, né, teve vários comentários que falaram assim, Marcela, pelo amor de Deus, não bote mais química no seu cabelo, senão vai cair tudo e eu nem tinha pensado nisso, gente, porque meu cabelo tá muito, muito cheio de química. Vamos lá, gente, tô tentando escapar. Agora vou fugir, dá uma fugidinha da bagunça que tá aqui em casa, porque aí os meninos arrumam a bagunça, né, e vou resolver o que eu tiver de resolver já. Então, gente, vamos lá, né, vamos comigo dar uma passeada aqui no Nair. Eu aguento, gente, olha o que é que eu vou andando aqui na rua e encontro, ó. Eu tô aqui no meio da rua, ó, e ele tá aqui, ó, no meu pé, ó, ali, ó. Ei, vici, você tem dono? Jáu, olá. Olha, eu acho que ele é dessas casas aí. Meu Deus do céu, olá. Não, eu não sei. Vem pra quê por conta desse carro? Meu Deus! Na volta, se ele estiver aqui ainda... Ai, meu Deus do céu! Olá! Tchau! Ei, tchau! Ele é daqui, é? O anel. A mulher passou e falou que ele tem dono. Tchau! Eu já tô indo, rapaz! Eu vou deixar ele aqui atrás. Não, ele tá indo e ele não pode ir comigo, que você vai afastar mais ainda da dona dele. Então, eu já tô indo lá. Olha ele aqui atrás. Olha lá, ó. E é muito lindo esse gato, muito, muito. Olha lá, ó. Mas a mulher passou e falou que ele é da vizinha dela, então eu vou embora já. Ah, ele tá aqui, ó. Passou aqui, agora pronto. Olha lá. Vou deixar ele aí, pode ser que eu ir, né? Ele não venha. Sim, é bom que eu gravei ele. Aí, dependendo de qualquer coisa, eu tiro o print da gravação. Se eu ver a dona procurando, qualquer coisa assim, eu já publico no site daqui que tem. Num site de compra e venda essas coisas, coloca também. Aí, se for por acaso alguma dona procurar, eu publico falando que achei que vi ele aqui. Olha, ele tá lá em cima, paradinho ainda, onde eu deixei. Na ida minha pro mercado, gente, eu tenho essa visão aqui todinha. O caminho inteirinho pra ir pra um supermercado é aqui. Tem escórrego aqui e o calçadão aqui onde as pessoas fazem caminhada. E como agora é de manhã também, eles estão fazendo ainda de manhã, mas já tá o sol quente. Aí, é toda a via, até chegar no supermercado é assim. Com esse escórrego aqui, ó. Vocês deixaram um dia nos comentários que aqui a minha cidade é muito limpa. E realmente, gente, é mesmo. Porque aqui, ó, o corriguinho aqui é um lugar onde usam muito pra fazer caminhada pra todos jovens. Vivem muito aqui. E, ó, o corrigozinho aqui, ó, limpinho. Ó, e ali na frente já tá mostrando, marcando. Não sei se deu pra perceber. Pra ver, agora já tá fazendo 23 graus aqui. E ainda não são nem 9 horas da manhã. E já tá fazendo tudo isso de temperatura. Eu tô aqui na fila agora, é do açougue, pra mim comprar a carne. E a fila tá dando a volta, sim. Eu peguei já essas coisinhas aqui dentro e esqueci de vir na fila aqui. Porque primeiro eu gosto de vir primeiro aqui na fila. E a fila agora tá indo lá do outro lado. Tô dando a volta. E o sol. A fila tá dando a volta lá naquela ponta de lá. Aí vem tudo isso aqui, ó. Pra poder esteio. Eu fico aqui olhando os queijos. Aqui, ó. Olha lá onde ela tá indo. Tá o carrinho aqui na fila um pouquinho. E vou olhar aqui, essa parte aqui. Eu vi isso aqui. Ah, é dobradinho, ó. Tá de 20... 24 reais, ó. O filo dela. Na minha cidade chamava Buxo. Lá no Nordeste a gente chama Buxo com isso aqui, ó. Tem umas carnes aqui, mas eu não vou pegar aqui não. Porque eu acho que eles colocam a mais cara. Eu daqui já tô olhando ali, ó. Que a margarina quali tá de... Na promoção, 10 reais, ó. Eu acho que eu vou pegar uma. Nem tô precisando. Mas como tá barata, eu já vou levar uma daquela aqui, ó. E eu vou aproveitar. E já vou pegar ela aqui, porque vai que eu esqueço. Aqui, ela tá de 9,99. Tem lugar aqui que ela tá até de 16 reais. Eu desisti de estar lá na fila, porque eu tenho outras coisas pra me resolver. E a fila não anda. Tá muito, muito... Eu tava muito atrás. É, e eu desisti. Eu tenho uma carne em casa e tudo. Já comprei frango. E aí, eu não vou esperar mais lá na fila, não. Porque já é 9 e pouco. E eu ainda tenho que resolver outras coisas. E fazer almoço e tudo. Porque mesmo que Maria faça, mas tem umas coisas aqui que tem que usar no almoço. Aí é por isso que eu não vou esperar mais, não. Eu acho que eu vou pegar essa máscara aqui, ó. Ela tá de 25 e pouco, ó. Acho que eu vou levar essa. Aqui, ó. Já peguei o que eu tinha de pegar, ó. Tá lá embaixo. E agora eu já vou passar já, pra mim já cuidar. Já ir embora. Vim só aqui pegar o negocinho aqui dos gatos, que eu já tava esquecendo do mercado, né. Já pedi pra entregar lá em casa. Agora já são 9 e 40. E eu tô subindo aqui pra mim lá no centro. Pra resolver algumas coisas. Porque eu tô com o celular de Maria. Aí eu vou levar pra mim trocar a bateria dele. Porque a bateria dele tá inchada. E aí eu vou levar pra trocar. E vou pagar um carnê também. E vou olhar uma cama. Porque eu vou comprar uma cama pra Mayra. Pra trocar a cama de Mayra. Só que eu não vou comprar hoje, não. Hoje eu vou só dar uma olhadinha no preço e tudo. Só se tiver muito em promoção. Pra mim comprar. Só que daqui até chegar lá onde eu vou. Ainda tá um pouquinho longe, mas daqui a pouco nós chegamos lá. Ó, já tô chegando aqui no centro da cidade. Eu tô tendo que resolver as coisas, ó. E andei, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a prefeitura. E a prefeitura daqui, ó. Isso aqui é um movimento. Porque aqui na frente da prefeitura fica o banco do Bradesco, do Brasil. Fica tudo aqui, ó. Por isso que é esse movimento aqui todo. Olha ali, ó. A quantidade de movimentação. E aqui também. Já me perguntaram várias vezes. Por que que eu venho a pé? Não venho de táxi ou de Uber? Assim, é porque quando eu venho resolver alguma coisa. Eu venho parando em todo lugar. Eu venho, paro, entro num lugar, entre outro. Aí seria impossível vir de Uber. Ou de táxi, assim. Eu gosto, gostava de andar de mototáxi. Pra voltar pra casa, eu voltava de mototáxi. Mas agora, nessa pandemia, eu tô evitando pegar mototáxi. Porque eu tenho medo do vírus. Tá nos capacetes, sei lá. Eu tô evitando de andar. Assim, é por isso que eu prefiro ir a pé. Mas é tranquilo. É bom que faz caminhada. Já que a gente sempre arruma desculpas pra não fazer caminhada. E assim, quando tem que resolver, aproveita. E faz já. Então, eu tô quase chegando já lá na loja. Pra mim ver a cama de Maira. Chegando lá, vou ver se vai dar pra me mostrar. Se não tiver muita gente. Falei que eu vim aqui olhar a cama de Maira. Mas eu lembrei. Primeiro eu vou ver o celular de Maira. Que fica aqui embaixo. Que a gente chama camelô com eles. Eu vou olhar primeiro. A bateria dela se vai ter. Ou tudo assim pra mim depois. É que vim aqui olhar a cama. E pagar um carnê também. Que eu tenho que pagar aqui nessa loja. Aqui, ó. Esse camelô é ali, ó. Onde eu vou. Já trocou. E ó como é que tava as condições da bateria de Maira, ó. Ó aqui, ó. Toda inchadona. Prontinho. Já troquei a bateria dela. O celular dela já tá aqui. É, e agora eu já vou aqui na loja. Mas o homem falou que é porque carregou demais. À noite. Por isso que inchou. Chegando em casa eu vou brigar com ela. E vou dar uns gatos nela. Aqui na loja. Já. Cabeceira de cama mais linda. Ó que linda essa cama aqui, ó. Se Maira fosse pequena. Eu ia comprar essa cama aqui pra Maira ainda. De jeito que ela é. Não que é assim mais não, ó. Tinha um som lá perto das outras camas de madeira. Eu só pude mostrar. Mas agora eu vindo aqui eu tô vendo essa. Que tem a cama auxiliar embaixo, ó. Eu não sei quanto que tá o valor dela. Essa aqui também seria boa. Boa, ó. Cama de madeira eu nem pude falar lá quando eu tava mostrando. Porque tem um som tocando lá. O rádio eu tava tocando muita música. É, e a box, eu vou até saber o preço dela aqui. Daquela box que tem uma cama auxiliar. Só que o Maira não tava querendo dessas camas que tinha auxiliar, não. E aquela de madeira que eu mostrei lá tava na faixa de 400 a 380, 400 e pouco. Tinha uma de 269, só que tava, era um material muito fraco. E no caso daquela eu já até descartei, porque o material... Acabei de chegar em casa, só que só lavar a mão e tomar água, porque eu tava morrendo de sede. Sentindo aqui, gente, um cheiro de alho tão grande aqui, porque Maria já fez o almoço. Aí tava aqui um cheiro de alho. E eles tão separando aqui já, pra poder passar, pra eu mostrar pra vocês, gente, o que que eu comprei. Aí, Maria, aqui ó, tá o seu telefone. Gente, ó, eu juro a vocês. Que eu vou, não sei nem o que eu vou fazer com Maria, porque... Pera aí. Ó, já é a segunda vez... Mas a primeira foi o pai. A primeira foi seu pai? Não, não, não. Ó, já é a segunda vez que troca a bateria do celular dela. Ela acabou de falar aqui pra mim que a primeira foi o André. Foi. Mas você sabia que seu pai pegou comigo e não me devolveu? O quê? O dinheiro, uai? Não, uai. Uai, o que que você tem a dizer aí? Mas não é meu cabelo. Seu cabelo tá ótimo. Ó, aqui, olha pra você ver. Tá bom. Não, tá bom. Acabou de acordar, já fez almoço? Acontei. É porque eu não pintei o cabelo mesmo. Aí, vai duas horas. Então, aí ó, Maria, o homem falou pra mim, que é por conta que deixa dormir no carregador. Por isso que inchou a bateria. Tira a campinha, Maria, pra mim ver. Ele falou pra mim assim, gente, que é por vir a sua filha. Ele já trocou de Maria, já trocou de Gabriel. E Andrézinha, só não de Gabriel. Ó, aí ele falou pra mim assim, ó. Ele trocou, né? Aí ele disse que é por conta. Eu perguntei o que que era que tava acontecendo isso com as baterias. Ele falou que é porque ela vai dormir e deixa ele carregando. Aí ele carrega demais e aí incha a bateria desse jeito. Aí é por isso que você vai deixar ainda, Maria? Dorme carregando. Eu não. Aí aqui a outra, ó. Arrumando é a outra, viu? Maira? Aí, quando eu vinha, eu lembrei. Eu não comprei. Eu ia comprar a tesoura pra Maria parar as pontas do meu cabelo. Eu amo quando Maria para as pontas do meu cabelo. Maria tem a mão muito boa pra cortar cabelo. E também eu ia comprar o verniz pra enderlizar os negócios, os puxadores. Ia comprar também a chave de fenda, já que pra... Mas eu não lembrei, gente. Não lembrei de comprar nada. Vim correndo pra aqui pra casa. Ó, gente. Eu comprei essas bananas. Comprei esse tanto de steak aqui, ó. Porque tava na promoção. Tava de um real e pouco. Essas steaks aqui, ó. Aproveitei e comprei. Eu acho que aqui deve ter umas 30 steaks. Cadê, Maria? No cupom tá falando. Que tem o ovo, a colmeia de ovo. E ó quem tá aqui, ó. Ei! Ô, puri! O que é que você tá curiando aí a coisa que eu comprei, hein? Aí tem essa colmeia de ovo. Comprei esse coisa aqui de Danone. Tava de... Foi 27 steaks, Maria? 27 steaks que Maria falou. É esse negócio aqui de Danone. Que tava de 10 reais e 80. E vem um litro e 300 ml. Eu achei bem batato. Essa margarina que eu mostrei pra vocês que tava na promoção. Comprei seis, sete wafer. Eu não sei porque eu comprei sete, Maria. Porque eu esqueci que seu pai não tá aqui. Porque não era nem pra mim. É, não era nem pra mim. Era pra seu pai. E eu comprei sete, mas aí já que ele não tá aqui, eu vou comer, ó. Sete wafer. Quem me pega é da minha? Eu pego da sua, mas só é uma. Por isso que eu evito comprar pra mim. Porque aí eu pego uma sua, uma de dedéi. Uma da sua, minha. Aí é por isso que eu evito de comprar, uai. Porque eu pego da de vocês. Aí eu não como um pacote inteiro. E agora eu vou ter que comer. Aí eu comprei também essas mussarela aqui. Pra mim fazer pão de queijo com mussarela. Porque o quilo tava de trinta e três reais. E o pacote de polvilho também, que eu já não tinha mais polvilho. Eu comprei um quilo. A comida, ô amor. Olha aqui, mãe. Olha aqui, mamãe. Cara desse gatinho. Olha aqui, meu amor. É seu. A comida dele de rana é seu e de rana, viu? Viu? Ele olha lá. E também comprei esses três, esses dois pacotes aqui de peito de frango. Essas dois. E esse pacote aqui de coxa e sobrecoxa. E aqui, ó. Foi o que eu comprei, gente, pro meu cabelo. Eu comprei essa máscara aqui pra mim usar ela antes de lavar o cabelo. Pra quê? Pra nós. Nossa. Só via ela pra nós. Aí eu comprei aqui. Ela é baratinha. Acho que ela tava de oito reais. Aí eu comprei porque a gente coloca antes de lavar o cabelo com shampoo. Aí coloca ela. Essa aqui tava máscara. Essa aqui tava de máscara reconstrutora. Ela tava de vinte e seis reais, quatrocentos e oitenta gramas. Eu comprei ela pra ver o que vai acontecer com o meu cabelo. Com o nosso. O que com o nosso? Uai. Esse creme aqui, antifriz, hidrocauterização da Pantene. E salgo sanitário. A caminha já tava acabando. Comprei três de até gente porque tava de um real e pouquinho. Aí eu comprei já pra não faltar. Mas deu duzentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos. Que é duzentos e vinte e oito reais. Só nessas coisinhas aí, ó. Assim. E eu tinha até esquecido. Maria tá falando aqui que botou pouco sal no arroz. Por conta da minha pressão? É. Colocou pouco sal no arroz. Porque às vezes eu esqueço e até coloco um pouquinho de sal. Mas Maria tá aqui falando aqui. Mãe, eu coloquei pouco sal por conta da pressão. Minha Ana. Olha, olha, que me desgosta. Por enquanto eu tenho. Meu Deus do céu. Que coisa mais gostosa, mamãe. Gostosura. Vou guardar aqui essas coisinhas, gente. Pra mim poder organizar aqui, terminar. Mas eu acho que hoje aqui em casa quase ninguém vai almoçar. Porque, olha lá. Olha aqui, olha o que que a Maera tá fazendo. É de mamão. É de frutas. Eu sempre fico mamão. É de mamão, maçã e banana. Se eu não me engano, tem banana. Aí, olha lá, ó. Vê se ela aguenta, gente. Olha o que que a Maera tá aprontando, ó. Ela já pegou o copo, ó. Tão vendo ali, tão contando, né, gente? Ali os copos, ó. Seis copos, é? É. Tá vendo? Colocando aí. E aí, como é que vão almoçar? Tomar o danone? É tomar o danone? Comer o whey? Porque quando eu compro é assim. Se eu comprei e tá aqui, eles comem assim. Eu não guardo, porque, sei lá. É melhor comer do que guardar. Pra comer, depois adoecer e não poder comer. Aí é melhor comer logo. Lógica boa. Muita lógica. Aqui, ó. Você falou o quê? Muita lógica. Muita lógica. Marcelo 2020. O quê, Maera? O quê? Eu não guardava pra não comer. Eu morrei e não comer. Claro, adoecer. É adoecer e não poder comer. Não, é melhor comer do que guardar. E adoecer. E agora, eu já vou cortar o cabelo de Gabriel. Olha como é que tá o cabelo desse menino, gente. E eu, aqui, ó. Tá grande. Tá grande. Como é que tá? Tá pequeno. Tá pequeno? É porque ele não odeia cortar cabelo, Gabriel. Pense num menino desleixado. É igual o André pra cortar cabelo. Cortei aqui mais baixinho. Ó, que é esse lado aqui. Alta um pouquinho aqui em cima, ó. Vira aqui, meu bem. Aqui, ó. Ó, tá um modelo agora. Agora tá um gatão bonitão. Tá com vergonha? Olha, gente, aqui, ó. Aí ele agora vai tomar banho. Eu já tirei a blusa dele de cima, que tava muito cheio de cabelo. Aí agora ele vai tomar banho, ó. Aqui atrás, ó. Ficou meio cortadinho. Gabrielzinho já foi tomar banho. E agora eu vou pedir pra Maria aparar a ponta do meu cabelo, né? Vou pedir pra ela antes que ela durma. Porque daqui a pouco, Maria deve dormir, Maria. Aparar a ponta do meu cabelo. Mãe, eu tô aqui. Aonde? Maria, eu passei aqui andando. Olha, você viu? Olha, ela tá... Ah, tá de brincadeira, Maria. Vamos parar aqui a ponta do meu cabelo. Ó, ó, ó. Tá vendo como que tá aqui, ó? Tá muito, muito feio. Aquela... Já vocês aqui no cantinho... É... Deixou muitas vezes, muitos comentários de vocês falando assim... Pra mim não... É... Dá mais progressiva. Porque aí eu ia destruir com ele mais ainda. Meu Deus. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Maria cortando assim, né? Tipo, não é... Aí... Fica quieta. Maria tirou uns três dedos, né? De cabelo, cortou. Aí ficou assim, deu até mais uma aliviada mesmo. O problema é que no cabelo também tá muito ressecado. Muito seco mesmo. Aí mais tarde, né? A tardezinha, eu vou lavar. Vou dar um banho. Gente, tá vendo? Eu tirei o menor que tava aí. E coloquei o grande. Aí ficou agora, ó... Todos do mesmo tamanho, né? Ficou todos iguais aí, ó. Tá vendo? Vem cá. Ó, gente. Tá vendo? Agora... Ai, peraí. Deixa eu arrumar aqui, ó. Ó o oi desse menino. Gente, baixa assim a cabeça. Aqui, agora olha. Ó. E eu tava aqui, esperando, né? E Maria chegou... Chegou com essa história. Eu falei, eu não vou cortar não, Maria. Corte, mãe. Corta, mãe. Que eu cortei o seu. Então, gente, vamos lá. Deixa eu cortar o cabelo de Maria. Cabei bem aqui, Maria. Não, é mano. Que é minha. Que é minha. Mais do nada! A perna. Oi, mas eu pego de você com o braço, vai doer a perna. Tá voltando força, homem. Vem pra cá, vou ver. É aqui, ó. Tchau. 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 Porém tá pulando a sacada Puri, peraí Olha ele ali, é sócio Vem Maria, bora Tem que fechar aqui, porém Ó gente, tá vendo? Cortei retinho, não ficou Torto não Aqui ó, vira a frente agora Tcharam O de Mária não O de Mária eu não aceito Mas eu não deixo É minha cabeludinha aqui De jeito nenhum, você não tem vontade de cortar não, né? Talvez Não Os inscritos Dizem que meu rosto combina cabelo É, eu falei isso agora Ela já cortou pra doar Quando ela era menorzinha Não, Maira Não, gente Deus me livre Não Não dei ideia não, gente Maira tá falando que Deve vários inscritos aqui do canal Que também acompanha a Maira no Instagram Que falou que ela fica melhor de cabelo curto Não faz isso Eu tava pensando que eu corto ele Aí eu pensei e perguntar ele E ele fala que sim E alguns dizem que sim Alguns dizem que sim Então aqui, gente, no YouTube Vocês falam que não Fala que não Que ela tá melhor assim Maria, gente Deixa nos comentários Se ela ficou melhor assim, ó Com o cabelo curto, né Maria? Mas ela é melhor do que qualquer jeito, né? Não? É mãe coruja, gente Também outra coisa pra um Danone Vocês lembram que eu comprei esse pote aqui De Danone hoje de manhã Numa casa normal Ele estaria meio ainda, né? Mas aqui em casa, gente É só numa refeição só É só numa tomada só assim Que vai dar Que já acaba E ele tem um litro 350 ml, ó E vai assim E olha que nem dá muito, né? É só um copinho americano Porque é muita gente que toma Por isso que é assim Aqui em casa é tudo É bem limitado Quando compra uma coisa assim A gente come ali E acabou Só a próxima vez Não tem como não estar comendo de novo, né? Ó, gente Aqui, tá vendo? Olha como ele ficou, ó Ele tá muito quente Porque faz pouco tempo Que eu tirei ele Do forno Deixa eu pedir pra Mairinha abrir Um abra aqui, Maira É? Você dá conta? Tá quente? Ó Olha Hoje eu não arrumei casa Hoje eu não varrei casa Lavei prato Hoje eu não fiz nada disso Também não parei Fazendo um pão de queijo Cortando o cabelo Fazendo uma coisa Fazendo outra Vida de dona de casa É assim, né? Eu nem gravei mostrando mais Porque aqui no canal Já tem até receita De pão de queijo também Mas eu vou deixar os ingredientes Na descrição do vídeo Aí quem quiser fazer Também vai lá na descrição E pega a receita, né? Falar outra coisa, gente Pra vocês, assim É... Sobre o... O homem de lá do salão Que deu as madeirinhas Pra mim Os puxadores Eu não falei o nome Do lugar lá onde ele trabalha Da madeireira Por conta que a madeireira Não é dele Ele é um funcionário de lá E vai que eu fale o nome E o dono não tenha gostado Não goste Não goste Da atitude dele Que ele fez de ter me dado Sei lá como é que funciona lá E aí, assim Vai falar com ele Alguma coisa Reclamar E aí Deus me livre Isso acontecer Mas assim, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Gente Fiquem com Deus Que Deus abençoe grandemente A vida de cada um de vocês Beijão, gente Tchau Fiquem com Deus